60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros Aqui quem fala é mais um sobrevivente As cadeias brasileiras estão superlotadas E a maioria desses detentos são jovens Eu sou mais um na luta contra a redução da maioridade penal Em 2012, 1.290 pessoas foram assassinadas pela PM Uma média de 5 mortos por dia Eu sou mais um na luta pelo fim dos autos de resistência No Brasil, 50 mil jovens são assassinados por ano Eu sou mais um contra os terminos da juventude preta e pobre A cada 2 horas, um jovem negro é assassinado no Brasil Eu sou mais um contra o genocídio da juventude negro No Brasil, 75% dos jovens assassinados são negros Eu sou mais um contra o genocídio da juventude preta e pobre Centenas de pessoas sofrem violência policial todos os dias Eu sou mais uma pela desmilitarização da polícia militar Juntos somos mais fortes Aleluia 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 Legenda por Sônia Ruberti